Bom pessoal, como todo mundo sabe, final de semana começa o nosso campeonato, um dos campeonatos que vamos disputar esse ano. Então esse ano é um ano muito importante para o nosso elenco, nosso time. Todo mundo é peça fundamental para esse ano, como temos população de campeonato, todos irão participar. Preciso de cada um de vocês, dê o máximo em cada treino, cada jogo nós vamos disputar, vai ser cada jogo um mais importante que o outro. Nosso ano vai ser longo, então bora treinar, que começa o ano agora. Boa professor, bora, 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 bora. E aí pai, se puxar né, tu que subiu da base aí fazendo a estreia no profissional, então cara, sabe que tem que conquistar teu espaço aí. Tu não vai sair de titular de primeira, entendeu? Vai sair no banco aí, mas em alguns jogos o professor vai botar para te testar, mas se puxa nos treinos aí, qualquer coisa, só fala comigo aí. Sou cara experiente do grupo aí, vai ficar tranquilo, questão de ficar no banco aí cara, é só aprendizado aí, beleza? Boa sorte aí. Boa, boa, movimenta. Toca e sai, toca e sai, isso aí. Agilidade, 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 vamos lá, mais rápido, mais rápido, vamos lá. Boa, boa. Seguinte irmão, se quiser ser titular aí cara, tem que caprichar um pouquinho mais, entendeu? Eu sei que é diferente treinar com o profissional, a vibe é outra, a pegada é outra, mas tem que caprichar cara, focar, fica hoje quando acabar o treino, fica um pouquinho mais, entendeu? Senão, senão tu vai acabar ficando a temporada toda no banco aí, beleza? Se puxa aí para tu poder ajudar a equipe aí, tá? Aí Didi, o professor falando com o Juvena ali ó, cara eu falei para ele antes, tem que se puxar cara, profissional, pegada diferente, entendeu? Não, o professor deve estar dando uns toques só neles né? Ah cara, mas eu acho que não era o momento de testar a base, entendeu? Esse ano aí vai ser difícil, tem bastante campeonato cara, entendeu? E eu estava falando para ele, a gente vai ter que se puxar se quiser tentar ser titular né? Titular acredito que não vai ser né? De repente, entre o final do jogo aí, entendeu? Mas é complicado, de repente se o guri não tem cabeça, vai ficar no banco e se abalar né cara? Tem que pensar nisso aí. É, mas o professor sabe o que faz né? Sabe o que faz. Confia no grupo né? É, não, não, o gurizão aí é gente boa e tal né cara? Tomar que venha para ajudar, mas é aquela coisa né cara? Tem que ter a consciência que não vai ser titular né? Não vai ser titular né? E aí pessoal, então como todo mundo sabe, hoje começa o campeonato, todo mundo treinou ele bastante, todo mundo deu a vida nos treinos e hoje começa o nosso primeiro campeonato do ano, então vem todo mundo focado nesse jogo e eu tive algumas mudanças no nosso grupo de hoje, com o nosso titular de hoje. Dudu começa o titular, o goleiro começa no banco né? Vamos fazendo os testes novos no time aí, ver como é que vai girar o grupo, todo mundo vai poder jogar o ano inteiro e agora pessoal, vamos pro jogo, vamos conquistar os três pontos, vamos para a vitória. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa, Dudu. Boa, Dudu. Bom passo, bom passo, Dudu. Boa, Dudu. Vira, vira, vira o jogo. Ei Dudu, pede a bola, boa, boa, Dudu. Vamos, aparece. Boa Dudu, que bola, Dudu. Vem, Dudu, vem, vem, troca, troca, Arthur, vem, vambora, vambora pro jogo Boa, boa, vai pra jogo, vai pra jogo Tá pesado o jogo, hein, pai Tem água, hein? Não sei, cara, não é o que pude dar água Pô, esse time tá bem entrosado, hein, boleiro Bem entrosado, gente Não, não, não O guri que veio da base, ele joga muito, pô Ah, tem muito cara correndo errado no time aí, cara Vamos, ele ajeitou o time, ajeitou o time Boa, Didi Uau, boa Eu e tu no banco, Didi, eu e tu no banco Não pode, né, cara Acontece, acontece, hein Não, acontece, cara Opção do professor, opção do professor Não, 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 o professor tá mexendo errado demais, cara Uau, time O que vai acontecer, o grupo vai fazer a panelinha e vai derrubar o professor Só me escuta Isso, tira, boa, isso aí Boa, time, que bola, hein Continua assim, vamos lá Professor Essa bola não dá pra ser assim, hein Calma, tá certo, não tá certo, beleza, calma Vira o jogo, Arthur Boa, Arthur Ei, Didi, aparece Didi Professor Tem que vir mais, cara Sim, sim, moleiro Tem que vir mais Sim, moleiro, calma Boa, boa, time, continua assim Calma, moleiro, calma Que bola, Didi, boa Ei, volta a marcar, volta a marcar Não, professor, esse espaço aí não dá pra dar, cara Tá, 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 moleiro Calma, tem que fazer melhor Ei, moleiro, ei, moleiro Calma aí, cara Sai dentro do banco, espera aí Tem que fazer melhor Espera aí, tá, hora vai chegar, moleiro Calma, calma Tá, tá Ei, Arthur Vem, vem, Arthur Dudu, bora Bora, bora pro jogo Boa, valeu Vale, Arthur Bom jogo, bom jogo Esse gris joga muito, mano Professor que joga muito Ô, time, vira a bola, vira a bola Ei, boa Boa Ei, professor Falta de professor Oi, professor Ei, time, rapidinho aqui, time Vamos, vamos, vamos Vem, 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 time Vem, vem Seguinte Abora a bola bolheira aí Vem, vem, vem Abora a bola bolheira, agora, agora Seguinte Essa falta Essa falta é muito importante pra nós Vamos focar bem na falta Toca na área e temos o cabeçador lá, tá Vamos lá, time Foi, foi, foi Bora lá Tá, tá, vai, vai Repare esse copo aqui, ó Vem, pai, tô tranquilo Tô, tem virado de bola, time Não, tô só assistindo os Juvena jogar Ei, volta, 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 volta Volta, time Não, ô, 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 só um pouquinho Ei, ei, fala um pouquinho Abaixo no telefone aqui, ó Que não, o professor sabe tudo Sim 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 Uau Não, quem sabe mexer no time é ele Abra o jogo Sim Não, é o rei da escalação Abra o jogo Vamos Não, o certo é ele Boa, boa Sim Agora mudou, né, os craques ficam no banco Isso, calma ela, calma ela Não, pode falar que eu tô tranquilo, hoje eu nem vou entrar Boa, time, boa Vamos, time, vamos Isso, calma ela, calma ela Professor, professor Dá pra mim entrar hoje, aí, só pra esquentar um pouquinho, professor Calma, moleiro, calma, moleiro Mais um pouquinho Boa, Dudu Que bola Boa, que bola Tá bem tachadinho, tá bem tachado Boa, time, boa Vamos, boa, Dudu Passei, passei, passei Jogão, moleiro Jogão, hein, moleiro Vamos, time Chama a bola, Dudu Jogão, hein, moleiro Jogaço Jogaço Vamos, time Vem com ela, vem com ela Viu Boa, Didi Pô, time Vira, vira Boa Boa Pô, time, mete a bola Boa, boa, time Boa Vem, Didi Vem cá, Didi Vem cá, vem cá Ei, boleiro Ei, boleiro Cadê, cadê o gelo O gelo pro Didi Aqui, boleiro O gelo pro Didi, boleiro Vamos Vamo Vai, boleiro Vamo, time Vamo Cuidado, tá bom Bora, bora lá Cadê, boleiro Boa, time Isso, Didi Boa Inverte, inverte o jogo Isso Segura Que bola, hein Timê E aí, professor Acabou progressão Acabou DF Acabou scold Ei boleiro Acabou 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 Caber Campeão Boleiro Campeão 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 Campeão! 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 Respeita o Pai! Campeão! Respeita que o Pai tá aqui! Campeão! Aqui ó! O Pai é campeão! Fala rapaziada! Mais um título bastante do Pai! Somente agradecer todos vocês, todos os torcedores que me acompanharam durante esse ano papai foi um ano puxado de muito trabalho mas o título tá aqui ó! Mais um título! Respeita que o Pai é campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Respeita! Porque quem duvidou de mim é campeão! Ah! Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso leguelé? Só não me gué! Só não me gué! Que que é isso leguelé? É o que papai? Foi baixo a bola juvenil e deixado o teu caô! Joga-se aonde hein? Respeito que pode chegar aonde...